Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que muitos donos de cachorro já devem ter se perguntado, por que nossos amigos de quatro patas correm atrás de motos? Os cachorros são animais fascinantes e cheios de mistérios. Quem tem um cachorro em casa sabe que eles têm comportamentos e reações muito interessantes, e um desses comportamentos é o de correr atrás de motos. Mas por que eles fazem isso? Existem várias teorias que tentam explicar esse comportamento dos cachorros. Uma delas é a explicação instintiva. Os cachorros são animais que foram criados para caçar e perseguir presas. Quando vem uma moto passando em alta velocidade, isso pode ativar o instinto de perseguição. Eles podem ver a moto como uma presa em potencial e tentar capturá-la. Outra teoria é a explicação comportamental. Os cachorros adoram correr e perseguir objetos. Isso faz parte do comportamento natural deles. Quando vem uma moto passando, pode ser que eles a vejam como um objeto para perseguir. Eles podem ver a moto como um brinquedo em movimento e tentar alcançá-la. Alguns especialistas também acreditam que os cachorros podem estar tentando proteger o território ou o dono. Quando vem uma moto passando, eles podem se sentir ameaçados e tentar apartar a moto do seu território ou do dono. No entanto, é importante lembrar que nem todos os cachorros correm atrás de motos. Alguns cachorros são mais calmos e não têm interesse em perseguir objetos em movimento. Além disso, correr atrás de motos pode ser perigoso para os cachorros e para os motociclistas. Os cachorros podem se machucar ou causar um acidente, e os motociclistas podem perder o controle da moto ou tentar desviar do cachorro. Por isso, é importante educar o seu cachorro desde cedo e ensiná-lo a não perseguir objetos em movimento. Isso pode ser feito através de treinamento e socialização, e também é importante manter o seu cachorro sempre na coleira quando estiver em locais públicos. Em resumo, os cachorros correm atrás de motos por uma combinação de instinto de perseguição e comportamento natural de perseguir objetos em movimento. É importante educar o seu cachorro desde cedo e tomar as medidas de segurança necessárias para evitar acidentes. E lembre-se, os cachorros são seres maravilhosos que precisam do nosso amor e cuidado para viverem felizes e saudáveis. E aí, gostou de aprender mais sobre os cães? Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar um comentário com sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima!